Tudo isso, você conseguiu fazer música... Caramba! Plena pandemia! É! A magia pintou, né? Pois é! Como é que foi isso? Eu fiquei doente logo... Eu peguei Covid logo no início, né? Tava até a... A saúde ainda tava muito segura em relação aos tratamentos, você tinha aqueles tratamentos alternativos, meio esquisitos, né? Aí o cara vai pra tudo lá. É, e aí eu fiquei lá, e aí minha mãe me ligava, e aí, filho, já jantou? Eu falei, já jantei, tava na UTI. Assim, foi muito difícil pra mim. E não passou pra ela o problema. Comprei, minha mãe tem 80 anos, cara. Ela já teve a paciência de ter me criado, de ter criado eu, Evandro, enfim. E de ter passado tanta coisa. Falei, cara, preciso melhorar e voltar a jantar, normalmente, do jeito que ela pede, né? E compô, né? E compô. E aí, eu cheguei em casa depois de seis dias, e graças a Deus, depois de ter ficado em observação, não sofri tanto quanto muita gente sofreu. A gente perdeu tantas pessoas incríveis. Mas passa um filme na cabeça da tua vida inteira, né? Passa um filme... E aí, eu falei, cara, a única coisa que eu tenho, o único remédio que eu tenho é fazer música. É a minha alternativa de vida, né? É me sentir vivo. Aí, eu comecei a compor. E aí, a gente fez um disco chamado Batuque de Magia, que é um dos discos mais importantes da nossa vida, que foi feito durante a pandemia. E eu escrevi num sofá, sozinho, à noite, aquele silêncio ensurdecedor, né? Das ruas, né? As ruas vazias. E eu com o cavaquinho compondo. E aí, saiu um disco maravilhoso. A gente gravou logo depois. Enfim, pegamos uma rapaziada da antiga maravilhosa. Um disco de samba bem raiz. Então, acho que é isso. O brasileiro tem que fazer isso, né? Fazer da pior dificuldade o melhor momento da vida dele e transformar aquilo numa coisa boa. Bela lição de vida pra galera toda. Portanto, Batuque da Magia. Dentro de uma tragédia, dentro de uma das piores condições, do tsunami que é essa pandemia, surge um fio de esperança. Preste atenção. Arte popular. Vamos lá, gente. Faustão na band. Primeira vez que a gente está cantando esse samba aqui pra vocês. Vamos dar batucada, rapaziada. Um, dois, três, cinco. Olha que beleza. Vamos sambar. Se você deixa de sonhar Que a vida pode melhorar Eu vou te convidar pra ir pro samba Se tu não quer admitir Que eu vivo muito mais feliz no samba Pagodeando de prazer Meu samba me faz tão feliz Que eu deixo você duvidar Meu samba é a cicatriz O dedo fazendo chorar O choro vira alegria Batuque de tanta magia Só gente bamba Sabe por quê? Arte popular. Para de pensar besteira Deixa que meu samba vai te acompanhar Orrada. Trata ele com respeito Que ele te acolhe com o colo de mão Abre logo o coração Me bate comigo na palma da mão Irmãos, canta forte esse refrão Mais uma vez Para de pensar besteira Deixa que meu samba vai te acompanhar Trata ele com respeito Que ele te acolhe com o colo de mão Que ele te acolhe com o colo de mão Com o colo de mão Abre logo o coração E bate comigo na palma da mão E vamos cantar forte esse refrão Mais uma vez Um aí, Flore, vai gente Para de pensar besteira Deixa que meu samba vai te acompanhar Trata ele com respeito Que ele te acolhe com o colo de mão Com o colo de mão Abre logo o coração E bate comigo na palma da mão E vamos cantar forte esse refrão Mais uma vez Para de pensar besteira Deixa que meu samba vai te acompanhar Trata ele com respeito Que ele te acolhe com o colo de mão Abre logo o coração E bate comigo na palma da mão E vamos cantar forte esse refrão Que letra B Olha aqui aí, galera Arte popular pra galera aqui Na pista do sucesso